Um acusado de vender motocicletas roubadas e adulteradas foi preso pela diretoria de operações de trânsito em Peri-Piri. Eu vim de Peri-Piri, eu vim de Peri-Piri. Tem essa música aí, tem? A música é antiga essa música, tu lembra essa música? Eu vim de Peri-Piri. Eita, para norte do estado. Em Teresina, um empresário foi preso por pote legal de arma de fogo. Quem traz a informação é ele. É o casca de bala da reportagem policial, Tony Black. Voa alto o pia e a mostra. O senhor estava vendendo pelo Facebook. Eu comprei as motos, aí vou cá. Meu Facebook. Essas motos são adulteradas, o senhor está preso. Olha a gemana. Secretaria de Segurança Pública do estado do Piauí. É onde nossa equipe se encontra. Nós vamos conversar com o coordenador aqui das Brits. Do estado do Piauí, Fernando Aragão, que está chegando do norte do estado e tem novidades. A cidade agora, que passou por uma varredura, foi Peri-Piri. Como é que foi o trabalho lá? Olha, a diretoria de operações de trânsito Black tem procurado trabalhar em duas frentes. Nos crimes de trânsito, mas também nos roubos e furtos de veículos. Isso alinhado com a nova política da Secretaria de Segurança Pública, que é o combate aos crimes contra o patrimônio. Então, nós estávamos com um trabalho preventivo ali na cidade de Peri-Piri, quando uma de nossas equipes avistou duas motocicletas, onde, pela diretoria de operações de trânsito Black, tem procurado trabalhar em duas frentes. Nos crimes de trânsito, mas também nos roubos e furtos de veículos. Isso alinhado com a nova política da Secretaria de Segurança Pública, que é o combate aos crimes contra o patrimônio. Então, nós estávamos com um trabalho preventivo ali na cidade de Peri-Piri, quando uma de nossas equipes avistou duas motocicletas, onde, pelas suas placas, estavam rodando no nosso estado, em estados diferentes, no caso, Ceará e em São Paulo. O que nos chamou a atenção e realizamos uma abordagem e lá tinha um homem de apenas 22 anos que disse que estava ali para vender essas motocicletas. Quando nós realizamos essa busca veicular, observamos que essa moto se tratava de motocicletas clonadas, produto de roubo em outros estados, que estavam aqui no estado do Piauí para serem vendidas como produto adulterado. Agora, diretor, e aqui na capital do estado do Piauí, como é que foi o trabalho? Como nós falamos, eram blitzes em várias localidades, aqui na capital e também em cidades do interior, como também estamos com equipes na região litorânea e outros municípios. Aqui na capital não foi diferente. As blitzes integradas, com a Polícia Militar e a Polícia Civil, que estavam localizadas ali na zona sul de Teresina, quando uma S10 avistou a blitz e tentou pular o canteiro, de forma que chamou a atenção e uma das nossas equipes da Polícia Militar, no caso Arrocan, conseguiu alcançá-lo e, ao realizar uma avistoria dentro do veículo, encontrou ali uma arma de fogo. E essa arma de fogo irregular, claro. Com certeza, ele não podia estar portando uma arma de fogo, mesmo disse que era um empresário, mas que, mesmo assim, não justificava o mesmo andar com essa arma de fogo. Então, ele foi preso e encaminhado à central de flagrantes. Acerta, então, o diretor de operações da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, Fernando Aragão, falando do trabalho em que ele é o homem de frente. Na lente, estou na tela da TV Antena 10.